Fala pessoal, Soldier aqui, trazendo aqui para vocês Dragon Crystal, Anime Crystal aqui para vocês E rapaziada, vocês se perguntam, putz, ele falou que ia postar vídeo, passou uma semana e ele postou Pessoal, porque eu estava muito ruim na Anime Crystal mesmo, porque eu tinha parado de jogar assim Que lançou aqueles rumores da atualização do Dragon Crystal, aí eu foquei mais no Dragon Crystal Mas aí agora eu comecei a dar uma upada, subi bastante de level e se liga Consegui subir até o level 44, mais um level ali para a gente dar mais uma upada no nosso Kieran Crawl No nosso The Dark One E outra coisa, conseguimos a bicha do The Dark One Mano, está muito bom esse bicho, cara, está muito bom, sério E o The Dark One ainda está com aquele bug que as kills dele não contam Não estou entendendo por isso, pelo menos na forma base, porque na forma a bicha dele conta Eu já peguei, né? É, já peguei Então beleza, pessoal, vamos aqui numa sala pública, aqui na... Ah, vamos aqui mesmo Tomara que minha internet não esteja cagada Ai... Esses dias minha internet ficou cagadaça, gente Vocês não tem noção, ficou muito ferrado mesmo Ia jogar uma partida normal de anime crystal e era uma bosta Vem cá, irmão, vou destruir você Que isso? Que isso? Que isso? Estou tomando um pau aqui, mano Que isso? Ah, eu sou... Mano, eu não sei nem qual era meu... Oi, Homem-Aranha Ai... Ah, não... Tá de sacanagem, irmão? Vou mostrar agora pra vocês aqui o poder da minha bicha Se liga, outra coisa que eu fiz também, galera Se liga, bicha e domen Agora eu posso me transformar e destransformar em bicha A hora que eu quiser, moleque Agora eu estou horrível Agora eu estou invencível Agora eu sou... Eu sou Majin Bu Eita, porra Porra Vai, galera Vamos dando um apoio aí O apoio aí O apoio 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 Matei um Perdeu, mano Perdeu É bicha Kieran Kroll, cara Você está de sacanagem Mano É a bicha mais forte do jogo E você acha que tem chance contra mim, irmão? Irmão? Caraca, mano Vai morrer Que isso? Ah, droga, mano Mano, mas essa bicha do Kieran Kroll está muito boa Está muito apelão Na moral, é muito apelão mesmo Só achei que tem que corrigir algumas coisas no mapa Viu, pessoal da Crystal Games Porque, por exemplo Tem umas partes aqui Onde as biches não podem passar Eita, porra É meu inimigo Ah, está de sacanagem, Brody Vem cá, então Ah, meu Deus Eu não consegui me transformar, hein, bicho Tá, cara Eu não quero saber de propaganda Sai, sai Sai, sai Ah, não, mano Não vai ficar assim, não Tá gastando metade do Kisling Esse cara aqui Eu não sei se ele é hack, galera Mas ele tem todos os personagens do jogo no máximo Inclusive em formas pagas E teve umas horas aí que eu fiquei batendo nele E nada acontecia Mas eu não sei, pessoal Se ele é hack ou não Vocês já viram alguém aí no Anime Crystal Com o nome de Franks, Walker Alguma coisa desse tipo Coloca aí nos comentários se já viu Aqui, ele aqui, ó Fra Walker, alguma coisa Fra Walker X Ah, mas ele morre Ele morre Não sei se tem hack pra personagem Eu também não ia ligar muito, entendeu Se tivesse hack pra pegar personagem Porque eu até acho Bem injusto a Crystal Games Fazer personagens que uns podem ter Outros não e tal Aí às vezes um cara quer experimentar um personagem E tal, beleza Agora, o que eu não acho legal São aqueles hacks, né Que o cara fica lá batendo infinitamente E não morre E acaba estragando o jogo dos outros Mas se o hack dele for desse tipo Eu não vejo nenhum problema Mas a Crystal Games pode acabar até vendo, né, galera Porque vai acabar causando um prejuízo Ó Entrou aqui, ó Fra Walker Vou ver se eu acho outro Não sei Deve ter, né Porra Cara, pra subir nesse negócio com a bicha Tá Foda Ali Deixa eu ver se eu acho outro É, mano É hack sim É hack É hack É hack Agora passou a febre do Tigre TV Tigre, é o Gigre TV agora saiu Agora é Fra Walker Mas não É que nem eu falei, entendeu Se for hack assim Que você bate e ele morre mesmo Eu não vejo problema Isso não vai interferir muito na vida dos jogadores, entendeu Vai ter personagem forte e tal Beleza Mas vai ter chance de matar Agora Agora Aqueles lá que Porra Tu ficava batendo e não morria Ele tacava uma energia pequenininha E já era hit kill E porra Aí que Vai ver muito problema E eu vi aí que a atualização do Anime Crystal Teve essa correção aí do Jack Né Não sei o que que aconteceu Mas beleza Vamos deixar isso quieto por enquanto Ai porra Meu Deus Ai Ai, ai Tô tomando muito Ai, ai Nossa Eu tomei muito, cara Só rajada Só rajada Nossa, mano Caraca Meus amigos também Quase Obrigado, Luigi Crack Que você salvou a minha vida, irmão Vai tomar porradão Vai tomar porradão Morreu Ai, ai, ai Mano Eu to sendo bombardeado Ai Ai, caralho Mano Consegui sair Ai Ai Ai, ai Demônio Eu voltei Eu voltei pro mesmo lugar Morre Morreu Tá suado Isso aqui é meu inimigo É meu inimigo Essa puta Sai daqui Calma, irmão Calma, calma Outro personagem Que tá apelando também, galera É esse Dark Hak Em breve eu vou estar trazendo Um vídeo aqui pra vocês É só upar ele É porque eu preciso chegar No nível 50, galera Pra eu ficar tranquilo Porque ai Chegando no nível 50 Eu posso upar Meus personagens Numa boa Sem ter que me preocupar Porque eu quero todos eles No potencial máximo Aqui, ó From Walker, ó Com o Dark Enzo Forma cristal Vou ver se eu acho Outro com o mesmo nome Ai, droga Tomei Tomei legal agora Duas bijus Dando na cara E pra ficar esperto Aí, velho Aqui Achei outro Com o mesmo nome Ó É hack mesmo Agora eu tenho certeza Tive que ver 13 mil vezes Mas agora Eu tenho Absoluta certeza Os hacks Voltaram No anime crystal É, galera Não tem jeito Os caras Tentam tirar Tentam tirar Coloca lá Os códigos dele no jogo Pra ver se consegue Tirar esses hacks malditos Mas eles sempre voltam Mas é que nem eu disse Vou estar dizendo de novo Se começar a causar Problema Uma coisa Agora se continuar Se continuar direito Que tá Eu não vejo Muito problema O cara Subiu de nível aqui Ô, porra Caraca, mano Vou ter que Destransformar Pra subir aqui Assim Que tá foda, mano Você quer cair Na porrada, cara Você é só Red Ah, tá Achei que aqui Não ia pra mim Nossa, mano Aqui Ah, meu Deus Não vou nem falar mais Chega Chega Cansei de ficar Apontando e falando Porque ontem mesmo Eu achei estranho isso Entendeu? Porque eu tava jogando Lá tentando subir De nível Aí aparecia um Que ele em cada sala Eu ficava Porra Que que é isso Ó, aqui A bicha não consegue passar Viu E dá pra ver que tem um espaço ali Claramente tem um espaço ali Calma, rapaziada Vai, vai E sempre que carregava O jogo crachava E saia Eu tentei resolver isso De todas as formas Mas não deu Então Vai ficar aí Sem a série De Stardew Valley Mas eu já tô vendo aí Pra vocês Pra baixar no celular Não Stardew Valley Mas outro jogo O nome do jogo é Ark Survival Evolved Eu acho que vocês conhecem Eu comentei Ele no meu especial De 50 inscritos Que é aquele jogo Lá dos dinossauros É como se fosse Minecraft Só que De dinossauro Aí eu vou trazer aqui Uma nova série Pra vocês Ai meu Deus Nossa Eu vou morrer muito aqui Mas eu quero a diversão Bora lá Double kill Consegui um double kill Mano Esse Kieran Crow Tá muito roubado Cara Tá muito roubado Ele Da Dark One Tá roubado demais O Ezra Também tava Agora Não sei mais Se tá ou não Nunca mais joguei De Ezra Também Tadinho Oh Ei bitch Ai buguei Eu não consigo Descer aqui Cara Que raiva Mas eu consigo Tacar energia Assim ó Pô Tacar três De uma vez Se liga Ah que legal Uma bugou Ah fiz um mega kill Matei um Ai 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 Tomando For double For double kill For double kill É não fui eu que matei Ah tá suave Rapaziada Outra coisa Que Eita porra Já tá acabando Meu tempo de vídeo Lá Tô fazendo esse vídeo Aqui mais Aqui mais Pra divulgação Entendeu Que eu conversei Com o cara lá O Embed Que eu comentei Lá no vídeo Dele Que ele Colocou Agora Mais ou menos Mais ou menos Há uma hora De códigos Inclusive Dei uma passada Aí no canal Dele Tá galera É Embed 313 Ai meu Deus Eu esqueci o nome Tá aqui Ah não Não tá aqui Que é isso Ai meu Deus Ai meu Deus Mas galera Eu acho que Até que vocês conhecem Que é um canal Muito famoso Por códigos De Dragon Crystal E Anime Crystal Se você pesquisa Embed Acho que você encontra Então é isso galera Daqui a pouco Dei uma passada Lá no canal dele Eu vou encerrar O vídeo por aqui Só vou dar uma passada Aqui pra ver Quanto de XP eu ganhei Ó Boa Quase na metade Eu também vou dar Uma upada No Hakai Daqui a pouco Tá galera Então é isso aí Muito obrigado Por assistir o vídeo Se gostou Deixe seu gostei Se inscreve no canal Pra ajudar E compartilhe os vídeos Para ajudar na divulgação Do canal É isso aí Valeu Falou E fui